Dica pra sua vida, se você não quiser acabar na prova do Enem, toma muito cuidado quando você estiver caminhando, ao sair na rua, só atravessa no sinal verde de pedestre, né? Verifica se o sinal está verde para o pedestre, atravessa a rua no sinal, na faixa, sempre tomando muito cuidado, porque olha, o trânsito brasileiro é uma loucura, é um perigo, o pedestre é um aventureiro, ciclista então nem se fala, então a gente tem que estar sempre com muito cuidado, porque olha, tragédias acontecem no trânsito. Chega na vibe! Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 20 do Enem 2020, segunda aplicação, na prova amarela é 14, na prova branca 8, na prova rosa é a questão 24 e está na tela pra você. É, eu quis começar assim de forma mais descontraída, só que sem brincar muito, porque a gente vai falar de morte nessa questão, né? E eu acho meio triste a gente brincar quando o assunto é morte. Apesar que morte, né, todo mundo vai morrer mesmo? Então a gente tinha que brincar mesmo, já que é o destino de todos nós. Casar nem todo mundo casa, ter filho nem todo mundo tem, mas morrer você pode ter certeza, todo mundo vai. Então, ó, Roberto Segre, arquiteto do mundo. Nascido em Milão em 1934, o arquiteto Roberto Segre emigrou para a Argentina aos 5 anos, fugindo do fascismo italiano. Ainda jovem, aos 29 anos, mudou-se para Cuba, onde permaneceu dando aulas de História da Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Havana, até 1994. Segre se mudaria definitivamente para o Brasil em 1994, a convite da UFRJ. Em 2007, recebeu o título de doutor honoris causa pelo Instituto Superior Politécnico de Havana. É isso, hein? Roberto Segre morreu na manhã de anteontem, aos 78 anos, atropelado por um motociclista enquanto caminhava na praia de Icaraí, em Niterói, onde morava. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo será velado amanhã, às 9 da manhã, ou melhor, das 9 às 17 horas, no Palácio Universitário da UFRJ, Avenida Pasteur, 250, na Praia Vermelha Urca. Eu não posso falar de morte, porque eu fico meio emocionado. Ah, que coisa estranha. Disponível em www.iabrj.org.br Acesso em 9 de dezembro de 2017, adaptado. Muito bem. Na organização, agora eu começo a rir. É sempre assim. Eu vejo um texto que fala de morte, eu fico super emotivo. E aí, do nada, eu começo a rir. Ridículo, né? Na organização desse texto, é porque eu penso assim. Eu não posso rir. Eu não posso rir em hipótese nenhuma. Eu não posso rir em hipótese nenhuma. Eu estou gravando. E aí, eu fico pensando nisso e aí, eu acidentalmente começo a rir de mim mesmo. Vai. Na organização desse texto, a gente consegue observar traços característicos de biografias. Entretanto... O que que esse entretanto quer dizer aí? Entretanto vem colocar uma adversidade. O quê? Então, não é uma biografia. O enunciado já está falando para a gente que, apesar de parecer uma biografia, quando a gente lê ou parece muito uma biografia, que é a história de uma pessoa, mas o enunciado fala para a gente. Não é biografia. É parecido. Mas não é. Então, a gente já descarta a biografia, porque o enunciado fala isso para a gente. Mas vai ser algo parecido com a biografia. Então, trata-se de uma. Por que eu falo que é parecido? Porque observam-se traços comumente característicos de biografias. Então, é parecido. Porque se nos gêneros textuais a gente agrupa por semelhanças, e esse tem traços de biografia, mas não é biografia. Ó, é um aviso. Letra A. É um aviso, pois sua função é advertir o leitor sobre o perigo de se caminhar nas orlas. Teve alguma advertência nesse texto falando para você? Toma cuidado. É perigoso. Ó, antes de mais nada, eu vou deixar aqui um card para a questão sobre gêneros textuais, características dos gêneros textuais. Por quê? Porque é clichê do Enem. Todo Enem tem questão sobre características de gênero textual. Então, eu vou deixar aí. Sobre a letra A, não tem nenhuma advertência no texto. O texto narra a situação que aconteceu com ele do acidente, mas advertência seria se falasse Tenha cuidado se você for passar pela orla de Niterói, da não sei o quê. Aí seria uma advertência, seria um aviso para você tomar cuidado. Esse texto não tem uma característica de aviso nenhum sobre caminhar nas orlas no geral. Se fosse um caso de alguma coisa que estivesse acontecendo em todas as orlas do país, sei lá, ataque do peixe assassino, está acontecendo nas praias todas do Brasil. E aí a questão é sobre isso, a gente poderia pensar numa advertência sobre caminhar nas orlas, no plural, no geral. Aí nem fala que é nas orlas do Brasil, seria na orla do mundo todo. Então, não tem uma coisa a ver. Não é porque você está caminhando na orla que a sua chance de ser atropelado por um motociclista vai ser maior ou menor. Ok? Então, a letra A está incorreta. A gente tem que pensar nisso, se faz sentido, né? Aquilo que está sendo dito. Letra B. Relato. Pois descreve o acidente envolvendo um motociclista e seus desdobramentos. Bom, descreve o acidente? Não. Não fala. Ó, pra descrever o acidente, a gente teria que ter detalhes, teria que ter adjetivos. O texto, do jeito que está, ele só menciona o acidente. Ele não fala o que aconteceu com o motociclista, não fala quem socorreu o arquiteto, não fala em que ponto da orla o arquiteto foi atingido, não fala em que condições estava o motociclista, se tinha bebido antes de dirigir, se estava cansado, não fala. Então, você não tem detalhes do acidente, não fala nada a que horas o socorro chegou, pra onde que o socorro levou. Não tem detalhes. Pra gente ter detalhes do acidente, teria que ter essas coisas, né, mínimas que permitem a gente imaginar, reconstituir o acidente na cabeça da gente. Ah, foi assim, assim, o motociclista veio de tal lugar, o segre estava em tal ponto da orla, o ciclista veio, atingiu, caiu no chão, o ciclista não prestou socorro, o motociclista, na verdade, não prestou socorro. A gente teria que conseguir imaginar toda a cena, se existisse uma descrição. Então, não é relato e não descreve o acidente de forma nenhuma. Letra C. Obituário. Pois tem o propósito de levar ao leitor informações sobre o velório do professor. Mais uma vez, eu acho que a terceira questão seguida, que eu não gosto da resposta marcada como correta, mas ela é a menos pior. Eu vou pular ela e eu vou voltar no final, porque ela é realmente a menos pior. A resposta C é a do gabarito. E vamos ver a D primeiro. Anúncio, pois divulga o recebimento do título de doutor honoris causa pelo professor morto. O foco do texto, o objetivo principal do texto é divulgar que ele recebeu o título de doutor honoris causa? Não, é falar da história dele e contar um pouco, é falar um pouco da história dele e contar como foi a morte e quando vai ser o velório. É isso. O doutor honoris causa é só um pouco da história dele. Então, a letra D está incorreta. A letra E. Notícia, aí é que o bicho pega e aí é que muita gente marcou a letra E. Notícia, pois seu objetivo é informar o leitor sobre o acidente seguido da morte do professor. Bom, notícia é um gênero que tem um padrão específico. Primeiro, o título da notícia não seria Roberto Segre, arquiteto do mundo. Seria algo do tipo... Eu até anotei aqui. O título seria Morre em Niterói o arquiteto Roberto Segre. Isso seria o título, porque o título na notícia é uma manchete. Ele tem que atrair a atenção da pessoa de cara. Se você coloca Roberto Segre, arquiteto do mundo, você não vai estar mostrando para o leitor que você vai tratar de uma notícia, de um acidente. Então, a manchete teria mais esse caráter de chamar, falar assim, olha, presta atenção, cara, um cara brabo, morreu de acidente. Foi o Roberto Segre. Não tem isso. Outra coisa, o texto jornalístico, o texto da notícia especificamente, ele tem uma estrutura. No primeiro parágrafo, a gente responde as seis perguntas que a gente chama de seis perguntas do jornalismo. A gente, não que eu não sou jornalista, mas os jornalistas chamam de seis perguntas do jornalismo. Quais são essas seis perguntas? O que foi que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Onde foi? Por quê? E quem ou com quem isso aconteceu? São as seis perguntas que estão sempre no primeiro parágrafo de uma notícia. Se você não achar seis, pelo menos cinco ou quatro, você vai achar a resposta delas no primeiro parágrafo da notícia. Pega qualquer notícia de site bom. Você vai ver. Você vai ter aí. Ah, um acidente que aconteceu. Aconteceu na manhã de tal dia, um acidente, em tal lugar, com tal pessoa. Vai ter todos esses detalhes já no começo. Então, isso tira o caráter de notícia desse texto. E faz a letra E estar errada. Agora vamos voltar na letra C. Primeiro, essa questão, ela foi feita antes de 2017, porque a última vez que o texto foi acessado foi em 2017, como está aqui. Hoje em dia, a gente já nem fala tanto, mas obituário. Hoje em dia, os sites colocam como nota de falecimento. Costuma ser isso, nota de falecimento. Mas é o mesmo obituário. O obituário é uma coisa mais antiga, do jornal impresso, do papel, que vinha uma página falando de todas as pessoas da comunidade ou da cidade que faleceram e onde seria o velório, a missa de sétimo dia, o que for. Se a morte, o óbito, já tivesse passado há muito tempo, falava-se da missa de sétimo dia. Se o óbito fosse mais recente, falava-se do velório, que ainda ia acontecer. Às vezes o jornal saiu às oito da manhã, o velório da pessoa seria no mesmo dia que o jornal saiu, mas às quatro da tarde. Então, isso é o obituário. Agora, por que esse texto aí é um obituário? É um obituário mais ampliado, com uma carinha de biografia. Porque o obituário em si, ele só vai falar um pouquinho, muito pouquinho sobre a pessoa, vai falar o dia que faleceu e vai falar quando é o velório. Só. Agora, esse obituário aí, ele tem um pouco da biografia, porque era uma pessoa de uma relevância muito maior, então ele tem um pouco da biografia da pessoa, relevância social, né? Porque todo mundo que morre é importante pra alguém. Mas esse aí tinha uma relevância social, pelo trabalho, etc. E aí ele veio falando um pouco da história da pessoa e tal, falou um pouco de como foi, qual foi a causa da morte, e falou sobre o velório. Então, nós poderíamos ter na resposta uma coisa mais completa, dizendo, Obituário, pois tem o propósito de levar ao leitor informações sobre a vida do professor, as causas de sua morte e o seu velório. Ficaria perfeito. Perfeito. Mas, do jeito que tá aí, continua sendo um obituário, continua sendo uma nota de falecimento e tem o objetivo de levar informações sobre o velório do professor. É isso. Como eu falei, eu não gostei, porque o obituário, na prática, nem sempre levava informações do velório. Porque, às vezes, o jornal saia atrasado. Hoje em dia, como é a internet, é, saiu, já publicou e vai aí o obituário com a informação do velório da pessoa, porque a notícia sai muito mais rápido. Então, é isso. A letra C é a resposta correta dessa questão. Então, deixa eu botar aqui o traço verde, o xzinho, e bora fechar. Muito bem. Agora, se você já está aí, é morrendo de tanto estudar, clica no card pra você acessar todas as correções do Enem 2020, segunda aplicação. Acabei fazendo piada com morte. Não podia ter feito. Você clica no card aí, ou vai estar aqui, ou vai estar no izinho no canto, pra você acessar todas as correções do Enem 2020, segunda aplicação. Eu falei 2021, eu tô ficando louco. Ó, você também se inscreve aí pra você receber todos os dias uma questão nova, lindamente, no seu telefone, pipocando pra você, pra você se dar bem aí, acompanhando todo o nosso conteúdo aqui do canal. Já tem um montão de prova pra você. É só você clicar aí, que todo dia você recebe uma questão nova, e me ajude a continuar este trabalho. Por hoje é isso. Um beijo pra você e fui. Tchau, tchau.